De 19 a 22 de Outubro, Festival do Chocolate, no Espaço Cultural UAU, em Vila Nova de Gaia. Festival do Chocolate vai proporcionar atrações para todos os gostos, degustações, espaço infantil, show cooking, workshops e concertos. De 19 a 22 de Outubro, entre as 10 e as 22 horas, Festival do Chocolate, no Espaço Cultural UAU, em Vila Nova de Gaia. Apoio Rádio Voz do Norte